Nos deixou no último fim de semana E eu queria fazer Na homenagem, eu queria que todos vocês participassem Então, pra ficar bonito A gente vai querer Que todo mundo acenda a luz no celular Vamos fazer um Todo mundo aqui até lá no final A gente vai apagar a luz Vamos diminuir a luz Pra gente fazer uma estrela Fazer um céu cheio de estrelas Aqui pra nossa estrela maior lá de cima Maria Mendonça E a gente Todo mundo levantando o celular lá em cima Alô, voa Vamos lá, sempre na hora do retorno Só vocês cantando bem, porra Segura assim É Capacita chato É A esgança A esgança A esgança Então, terceiro é se abriu Se o banheiro desse E você Solta a mão de pé da senhora Deixa Deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse arco Quando eu te enlovaço lá Deixa Deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já faço Quando olhar pra cá já foi bom E quando se der conta já faço Quando olhar pra cá já foi bom Meu parceiro vamos fazer de novo Ó Quem não tinha acendido Agora acende aí Vai ficar mais bonito ainda E agora não vai ter nem a banda tocando É só vocês agora né Na verdade o palito parece que tá tocando Pela hora Tá acompanhando mais aí Todo mundo Acendendo a luz do celular aí Pra ficar bonito Vamos fazer um vídeo pra gente postar lá na internet Lá Pra gente fazer esse comentário Pra marido aí ó De um lado pro outro De um lado E canta a senhora Deixa Deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse arco Quando eu te enlovaço lá Na chave Vai deixar Deixa mesmo que ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já faço Quando olhar pra cá já foi bom Pra marido aí Tá sentido em primeiro ah E agora vei Ah Vamos Smarto Ah 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 Ah